Eu não saí, eu só precisei atualizar a página para iniciar a gravação, ok? Então, vamos lá. Nós vimos lá no início do bimestre sobre as lendas, certo? Sim. O que são lendas? Lendas são histórias ou mitos que ninguém sabe se é verdade ou não. Isso, que os antigos, principalmente os povos indígenas, costumavam contar. São histórias inventadas, né? Existem pessoas que acreditam, mas a maioria não. Então, não sabemos se realmente é o que conta nas lendas, né? Mas a maioria são histórias fictícias. Pró, você pode perguntar uma coisa? Claro, Isa. As lendas, todas são mentiras ou nem sempre? Então, vai da credibilidade de cada um. Existem povos antigos que contavam histórias que nós achamos que é lenda, mas que realmente aconteceu. Então, nós não temos essa certeza se todas as lendas são inventadas ou não. Acreditamos que sim, existem lendas muito fantasiosas. Por exemplo, o voto cor-de-rosa, um peixe virar um lindo cavaleiro. Não sabemos se isso realmente é verdade. Do sapo cor-de-rosa, um peixe virar um príncipe. É, são histórias inventadas. Dentro do conteúdo... Eu sei que o voto cor-de-rosa não existe. Não, Mabê. O beixe, o voto existe. Ele não se transforma em um lindo cavaleiro. É isso. Mas existe, ele existe. Eu queria saber se ele existisse ou não, porque eu vivi a minha vida inteira pensando que ele existiu. Ele existe sim, o boto existe. Um beijo lá da Amazônia, inclusive. O Enrico saiu. Pessoal, vamos lá. E as conjunções? O que vocês entenderam que são as conjunções? As conjunções... Nem eu lembro que são conjunções. As conjunções de ótima transição. Lá na página 18 de Língua Portuguesa, Livro Didático. As conjunções são aquelas palavrinhas que ligam uma frase à outra para ter maior sentido. É, eu achei aqui. Posso falar? Deixa a Olivia falar um pouquinho daquela pergunta que você vai falar. Por exemplo, você fala, ouviu a lenda, ficou triste. Não, tem que adicionar uma coisa para ligar, porque é ouviu a lenda, ele ficou triste. Isso mesmo. Isa, pode falar. É a mesma coisa que eu ia falar. E as conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido. Isso mesmo. Você irá unir duas frases para que elas tenham sentido. Então, você acrescenta uma conjunção como se fosse um elo de ligação. Quando você quer... Vamos usar um exemplo assim, bem simples, para você entender. Você tem duas amigas, uma ao lado da outra. E você precisa que elas fiquem bem próximas. O que você faz? Aperta a mão das duas, certo? Então, é um elo. Ali você formou uma corrente. A conjunção, a palavrinha é, mas, contudo, porém, são palavrinhas que servem para unir essas duas frases e dar um amplo sentido. Que elas não percam os sentidos. Certo? Sim. E quando eu falo assim, o que é um discurso direto? Um discurso direto é que não contém todas as conjunções? Não. O discurso direto é quando o próprio personagem está falando a sua fala. Ele não bloquea a interferência do narrador. E o indireto? O indireto é quando o narrador, ele fala por um personagem. Ele fala por alguém. Certo, Olive? Sim, tipo, tem aquela história que ele falou. Ó, a árvore está ali. Só que no discurso indireto é assim. Ele falou que a árvore estava ali. Isso, é alguém falando por outra pessoa. Assim vocês entenderão melhor. O discurso direto é a fala do personagem. E na fala do personagem, o que nós temos que acrescentar para sabermos que realmente é a fala do personagem? Tipo, vamos supor. Diz que o personagem. Dois pontos. E como que eu sei que é a fala do personagem? É... Com a travessão. Com a travessão. O travessão é o sinal de pontuação. Ou as aspas. Diz que a fala do personagem. Ou as aspas que indicam que alguém está falando. Pode falar, Duda? Pronto. Ok, Rico. Vocês estão no livro de atividades ou no livro didático? No livro didático. Estamos fazendo um apanhado de todo o conteúdo que nós já trabalhamos esse bimestre. Certo? Vocês estão na página de português do livro didático? Isso. Estamos indo agora para a página 22 e 24. Estamos trabalhando discurso direto, que é quando tem a fala do personagem e ele mesmo está falando. Ou quando o discurso é indireto, que o narrador fala a fala que era do personagem. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui. Diz que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Quem disse isso? O narrador? Foi o narrador. Mas ele falou a fala do marido da filha da cobra grande, né? Então, que seria o marido da filha que deveria ter dito a fala dele. Se fosse o marido da filha, seria um discurso direto. É ele que está falando. Não, se isso é 24. 24. Se fosse o narrador, então, como foi o narrador, é o discurso indireto. Indireto. Beleza. Alguma dúvida sobre discurso direto e indireto? Não. Não. E sobre conjunções? Não tenho nenhuma. Mais ou menos. Qual é o mais ou menos, Dora? Ah, é que às vezes eu tenho alguma dúvida, sabe? Mas não é nada, não. A conjunção, meu amor, é aquela palavrinha que liga duas frases para que ela tenha um sentido. Ok? Ah, lembrei. Eu lembrei. É a dúvida. É se eu fosse eu saber se eu vou viver ou não. Porque sem querer eu risquei o computador novo na minha sua vida. Quema B? Eu acho, eu tenho dúvida se eu vou viver ou não. Porque sem querer eu risquei o computador da minha mãe novo. Boa sorte para você, então, meu amor. Mas B, mas B, se eu não tiver um balão online, quer dizer que ela se foi. Então, mas B, antes da hora, descanse em paz. Pessoal, vamos lá agora. E quando nós trabalhamos a questão dos conteúdos, dos verbetes? O que são os verbetes? Verbete? Tem que ter uma página. Qual é a página? Página 31. 31. Quando você precisa procurar uma palavra no dicionário, lá em cima, no início da página, de cada página, tem uma palavrinha escrita em negrito. Negritada, né? Então, ali, indica qual é o início, qual é o fim das palavras que estarão naquela página. E o verbete é a palavra em negrito da qual você quer procurar o significado. Nós estamos na página 31, Marcos. Este verbete foi... Prof, prof. Prof, eu rezo realmente para mim. Página 31, Marcos. Prof, realmente rezo para mim, porque além de... Por exemplo, existem os verbetes no dicionário? E em quais outros lugares você também pode achá-lo o significado das palavras? Na internet. Na internet. Na internet. Na internet. Na internet. Só que aí você precisa estar em um site confiável para que realmente, né? O... Sim. O significado da palavra esteja correto. Não podemos ir pesquisando em qualquer site. Ok? Saindo dos verbetes, nós também trabalhamos. Professora. Oi. Eu tenho uma recomendação de um site, que é Disse o Dicionário. Na tarefa da página 34, eu procurei quase todas as palavras indicadas no Disse o Dicionário. Que é um site. Legal. É um site confiável? Eu achei todas as palavras no Disse o Dicionário. Foi uma sofrência aquela página certa. Ah, é? Você pesquisou bastante, né? Não. É porque na internet eu abri, isso assim, dois negocinhos não escritos, eu pensei. Vou pesquisar no Disse o Dicionário, que já tem mais palavras. Depois eu pesquisei e deu certo. Isso mesmo. Prof, vocês estão onde mesmo? Nós estamos indo agora lá para a página 43, Marcos. O próximo. Que é sobre adjetivos. Do quê? 43 de língua portuguesa. Quarenta e três de língua portuguesa? Livro de gato. No livro. Então vamos lá, pessoal. Lá na página 43, nós trabalhamos também os adjetivos. O que são adjetivos? Adjetivos são... Só que, tipo, ela é, vamos ver, ele é legal, entendeu? É a qualidade, né? A qualidade. É, a qualidade do livro. Ele é legal, ele é chato. Isso mesmo. Ele é... Estou gostando de ver, hein? Vocês conseguiram resolver tudo tranquilos, né? E olha que nem a online foi. Por isso que eu... Ok. Agora vamos para a realidade 2, que é do cordel. O prof, por que que você luta a gente, se a gente quer para a gente responder? Porque fica muito barulho. Então alguém que está fazendo muito barulho atrapalha a gravação. O prof, a Abel morreu. Ok, meus amores. Agora viremos lá para o cordel. Literatura de cordel. Você já tinha ouvido falar antes de literatura de cordel? Não. Não? Não. Não. Eu já tinha ouvido falar antes. Eu já vi, sim. São os poemas, as poesias. A cultura popular brasileira, ela é muito rica, certo? Então, de acordo com a regionalidade de cada um, preza-se uma forma de expor as ideias, os pensamentos. E a poesia, a literatura de cordel, ela está presente na cultura brasileira. Os poemas, as rimas, né? Que eles faziam. Pode falar, João. Vamos para os outros. Liga o microfone. O prof, em 1400, 1300, 1200, em 1100, e no ano 1000. Assim, o Brasil, eles tinham uma cultura riquíssima, daí os portugueses chegam e roubam tudo. É, os nativos, os índios que aqui já habitavam, eles deixaram muito, muito, muita riqueza para nós com relação à cultura, né? O português dava um espelho e o índio dava ouro. Isso mesmo. Infelizmente, foi assim. Mas, os índios, eles agiram de forma inocente, né? Não sabiam que estavam perdendo. Então, eu acredito que não tenham tido tanto prejuízo assim. Tu ia... Ó, sim. A folhinha dava uma folha de papel e eles davam um pau-brasil. Isso, isso mesmo. Para vocês verem como o nosso país é rico, né? Era muito rico e ainda é rico. Rico de cultura, rico também das riquezas que oferecem as minas, né? Os minérios. Sim. Oi. É você que está mandando algumas coisas no chat? Não, infelizmente não sou. Infelizmente, é alguém que não quer participar da aula. É que eu não estou... É que... Tem um negócio aqui que eu não estou fazendo... Eu também... Eu não estou fazendo a minha postilha. Eu estou fazendo a minha palha. Lá eu estou imaginando os índios assim. Eu estou imaginando os índios de... Liga seu microfone, João, por favor. Meu Deus, nossos ancestrais eram burros mesmo. Trocou um pau-brasil por uma folha. É porque eles não tinham consciência do tamanho da riqueza que eles tinham. E como era abundante, né? Achavam que nunca ia acabar. Então, eles fizeram isso. Oi, Marcos. Não estou te ouvindo. Para o Brasil, eu faço de pé. O quê? Muito diferente. Se a história no Brasil fosse muito diferente. É, mas não é, né? Infelizmente, foi assim que aconteceu. Pessoal, quando nós falamos em literatura de cordel, ou até mesmo nos outros poemas, quem é o eu lírico? Eu lírico? É, o eu lírico. Eu lírico até esqueci. Eu lírico. O eu lírico é o narrador, é quem está contando. Eu lírico... A voz de quem narra o poema. Isso também foi na história, né, professor? Por exemplo, se a Eloá for ler um poema, será ela o eu lírico, porque ela estará lendo. Se eu for ler um poema, eu serei o eu lírico. Certo? E numa poesia, elas são divididas em estrofes e versos. O que são as estrofes? Estrofes são um conjunto de versos. E os versos? São linhas. São as linhas dos poemas. Os poemas, a literatura de cordel tem uma característica bem marcante, que nós podemos observar ao final de cada verso. Que características são essas? As rimas. As rimas. Isso mesmo, né? Aquela última sílaba que combina com a última sílaba do próximo verso, né? Normalmente termina com a mesma sílaba, o mesmo som, a mesma entonação. Ok? Trabalhamos também, neste conteúdo, os tempos verbais. Quais tempos verbais nós trabalhamos? Os tempos verbais? Os tempos verbais passado, presente e futuro? Isso mesmo, passado, presente e futuro. Tudo, tudo, tudo. O Marcos quer falar. Marcos, pode falar. Pode falar. Ah tá, ok. E nos tempos verbais, neste conteúdo, nós também trabalhamos os pronomes. Quais são eles? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ótimo. Isso mesmo, meus anjos. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma, tranquilo? Pronto, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Isa. Só deixa eu achar a página. Ah tá, sabe quando a gente vai usar conjunção? Sim. Aquelas palavrinhas? Eu esqueci. A cangola, as conjunções? Sim. Tanto que é o tempo certo da gente usar. Isa, abre o teu microfone que eu vou botar o outro, tá? Pode perguntar, Isa. Quando é o tempo certo da gente usar as conjunções? As conjunções, como eu te falei, meu anjo, elas servem como um elo de ligação entre as duas frases, entre frases. O E é uma conjunção. O MAS é uma conjunção. São palavrinhas que dão sentido pra você ligar uma frase a outra pra que elas tenham o mesmo sentido. Por exemplo, o C é uma conjunção, ok? Ela pode ser tanto uma soma para acrescentar, ou ela pode ser uma opinião contrária, para que você tenha uma oposição na frase. Pronto, e aqueles substantivos, adjetivos e conjunções, é a mesma coisa? Não, substantivo são seres, né? São palavras que não venham seres. Adjetivos são as qualidades dos substantivos. E as conjunções, são as palavrinhas que você coloca ali no meio da frase, para que ela tenha sentido, para que as palavras, as frases tenham ligação e tenham sentido entre elas. Ah tá, obrigada. Por nada, meu amor. Pessoal, recadinho. Geografia, então, vocês irão fazer os exercícios lá da página. Confirmem pra mim, deixa eu só ver aqui, em Geografia, qual é a página que nós iremos estudar hoje. Geografia, página 26. Certo? Então, vocês irão fazer a leitura. Qual a página? 26 a 32. Ok? Vocês irão fazer a leitura e resolver os exercícios. É bem tranquilo. É sobre as questões ambientais, urbanização. Estamos terminando. Pronto, eu acabei de entrar no meu roteiro de Geografia. Marcos, pode falar. Apareceu na 31 tem o... Na 31 tem o lixo escrito de... Oi, Duda. É que página de Geografia? Da página 26 até a página 32. Eu? Eu? Eu entrei na minha página, no meu roteiro de Geografia, e apareceu o link pra poder impressar a aula. Assistir a videoaula. Não. Pronto. Pronto. Pra mim... Pronto, eu não entrei pelo link de Geografia aqui na aula. Tá, mas lá em Geografia também não tem um link pra vocês assistirem a videoaula? Não, é o link da... É. Então, vocês irão assistir... Eu não sei o que eu assisti na situação. Vocês irão assistir a videoaula que foi gravada lá, com a explicação desses exercícios, e irão responder. Na próxima aula... Eu tenho videoaula... Daí... Eu tenho videoaula que você vai assistir... É link pra online... É link pra entrar nessa aula... É link pra poder gravar... Eu tenho videoaula que eu consigo participar da videoaula... conferência, essa aula será gravada só um minutinho.